Transcrição e Legendas Pedro Negri A cidade de Istambul está ocupada No aeroporto de Ataturk Esquadrão Lobo Compartilhando as notícias mais recentes com vocês Vamos, pessoal, vamos! Equipe Burkut, peguem o blindado de vocês da garagem Vamos, Burkut, vamos! Quem estiver voltando para o quartel, traga munição Rápido, não esqueçam os binóculos de visão noturna Vai ser uma noite longa Peguem muita munição, câmbio Entendido Deixem alguns aparelhos de comunicação para as tropas de apoio ao redor de Ankara Na noite de 15 de julho de 2016 Membros da organização terrorista Fetula Infiltrados nas forças de segurança do Estado Declararam guerra à polícia da Turquia O alvo desse ataque foi um departamento que eles falharam em infiltrar por muito tempo O grupo de operações especiais da polícia 51 pessoas foram torturadas durante o ataque Mas alguns sobreviveram E aí, verifiquem o prédio, verifiquem o prédio A gente agora é ok Belém A genteSnife A gente nãoدمiu A gente está me trunkindo Devei uma arma A gente está me trunkindo Aqui! 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 Eu tô aqui! Você tá bem? Você tá ferida? Não tá ferida, né? Não tenha medo, tá? Tá tudo bem. Olha, você vai ficar bem. Me espera aqui. Kaia, não vá embora! Vem! 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 Zeynepi! Zeynepi! Chefe! Zeynepi! Zeynepi! Eu tô chegando aí! Durant! Durant! Bárbaros! Precisamos de morfina, Durant. Você tá bem? Não se preocupe comigo, eu tô bem. Continua pressionando aqui. Eu não sei fazer isso. Ele saiu do veículo. Não deixe ele levantar, tá legal? Não, não vai não. Eu já volto. Bora. Indem! Vamos! Capítulo 4, lupa! Vamos! 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 Vem! Não vou morrer! Vai, vai, vai! Não vai estar muito distante. Lá vocês estão aqui, por favor! Lá vocês estão morrendo! Não! 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 A porta da presa! A porta da presa! Paraí! Homem! Empurrem a porta! Empurrem! Empurrem! Adi! 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 Acima! Adi! 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 Não se preocupe. O Estado vai tomar conta de você agora. O Estado vai cuidar dos seus direitos individuais até os 18 anos. Você irá receber uma educação adequada como seus pais gostariam. O Estado irá te dar educação e cuidar de você. Eu tenho uma pergunta, professora. Claro, querido. E o que é o Estado? O Estado é a República da Turquia. O avião pertence ao Estado. Então a República deve tomar conta de você agora. Por quê? Como assim? Por que ele deve? Porque o Estado é civilização humana. E o Estado é civilização humana. Para a sua vista humana? A CIDADE NOVA 20 de outubro de 1986 Já viu o inferno, garoto? Não vi não, senhor. O inferno fica entre os lábios dele. O inferno é não obedecer sua verdade. Haja de acordo. Lembre-se, nunca olhe nos olhos dele. Só se ele quiser. Qual o seu nome? Me chamam de órfão. Ele tem que viajar daqui dois dias. Será a primeira vez que o verá pessoalmente. Escute com atenção. Preste atenção no que ele está fazendo. Entendeu, garoto? Sim, senhor. Qual é o seu nome de verdade? Tolga, mas todo mundo me chama de órfão. Melhor assim. Não questione o que ele disser. Saiba que ele estará certo, nos sonhos e acordado. Tudo bem, senhor. Órfão. Ele é o único que cuidará de você, entendeu? Entendi, senhor. Vai aprender seu verdadeiro nome agora. Vai saber o que deve fazer. Você será moldado, como dizem. Acho que partir é uma boa ideia. O Kemal Buratave está vivo? Todo mundo vai estar falando da morte do Turgut Atalai amanhã. Vamos dizer que ele é o assassino. Então, o Kemal precisa ficar vivo até ser executado. Mas, Tolga, me escute, eu... Não me questione. Tudo bem, entendi. Acho bom. Esquadrões com uniformes militares estão chegando. Foram selecionados com cuidado. Eles levarão o Baratave para a 15. Nós sabemos. E temos permissão. Me mande dois blindados e um tanque. Temos que chegar a Golbas. O novo general de operações especiais irá chegar às duas. Mano. E vai. Ele vai. Eu vou passar por ele. Serve another one. Tu sire-ele. Ele vai. O fortalece. Eu tô aqui, irmão, não se preocupe. Eu tô aqui, tá bom? Eu tô aqui. Eu juro pra você, irmão. Eles vão pagar por isso. Eu tô aqui, senhor. Eu tô aqui. Tudo. Vá e encontre sua filha agora. Tá, pode deixar. Tudo bem. Zeynep! 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 Durã. Irmão. Encontre um pouco de morfina para o chefe. Tirem os feridos do fogo. E os mortos? A gente tem uma missão. Bárbaros, por favor. O chefe Bechette está aqui. A cena está caída ali. Me escutem. Vamos lembrar. Vamos sofrer. Mas não agora. Devemos isso a eles. Eles estão olhando para a gente. Para ver o que os sobreviventes fazem. Vamos! Levantem a cabeça! Homer! Preciso de um blindado forte. Eu vou pegar um na garagem, senhor. Homer, encontre um canhão 12.10. Seja rápido! Echi! Echi! Kaya! Echi! Cadê você? Durã! Kaya! Papai! Meu amor! Minha filhinha, você está ferida? Não. Deus te abençoe, meu irmão. Olha só, o chefe está esperando todo mundo com uma arma na garagem 2. Vai logo! Sim, senhor. Vai logo! Tudo bem? Você está bem? Estou sim. Como está, Echi? Cadê a cena? Demi-se. Sim. Acha os civis nos alojamentos. Leva eles para a segurança. Tudo bem. Querida, eu tenho que ir agora. Mas eu volto. Tá, meu amor? Não subestimem ele. O órfão nos disse isso várias vezes. De onde te mandaram? De Shernak. Quantos vieram com você? Isso importa? Eu estou aqui, não estou? Desculpa, mas nós precisamos ter certeza. Tanto faz. Leve ele para 15. Dois civis te encontrarão na estrada. E o Turgut Atalai? O que tem ele? Ainda está respirando. Isso é impossível. Chegue o pulso. Está muito fraco. Ele vai estar morto em 10 minutos. Vamos garantir. Atira na cabeça. Sabe para onde estou me sentindo? Eu sei. Para o inferno. Kemal Boratav? O Osman Alam me enviou. Como vou saber se é verdade? Não vai. Nesse momento é bem difícil ter certeza das coisas. Eu tenho que chegar no quartel de operações especiais. Os meus amigos estão lá. Primeiro a gente tem que sair daqui. Tem um pelotão de seguidores do feto chegando. A gente não pode deixar o chefe Turgut aqui. Ele é o primeiro milagre dessa noite. Policiais e membros das operações especiais. Prestem atenção. Não há ambulâncias a caminho. Nem o corpo de bombeiros. Porque eles estão com medo. Olhem. Para aquele meu irmão morto ali. Nunca se esqueçam deste homem. O Bechet Orbay disse. Nunca confundam irmão com traidores. Me tragam o rifle. Mas chefe. O senhor está ferido. O que vamos dizer do outro lado? Para o Kenan. Sua filha Senna se foi. Não conseguimos protegê-la. Então simplesmente esperamos. E para o filho do Bechet? Vou dizer o quê? Que não fui capaz de vingar o pai dele? Peguem munição para durar a noite inteira. Até o último blindado. Vamos lá. Vamos lá. Aquele veículo é de qual equipe? A do Burkut. Todo mundo morreu. As planas da Burkut. Já de Koki Borboa. O que foi isso? Voar como uma águia no céu. Vagar como um lobo na terra. E aí, me diz. Sobrou alguma águia no céu? Senhor, estamos sozinhos? Por enquanto, a Kiki é nossa. Sem notícias de baliquecer. Quantos aviões eles têm? Oito pelo menos. Alguns estão voando baixo, alguns estão caçando. Se a base de Kizilai for tomada, eles poderão atirar no avião do presidente. Eu sei. Vá para a água do general Terahov. Entrará em contato com o pessoal do SOP. E se o inimigo nos ouvir? Deixe eles ouvirem. Deixe todos saberem que há caças contra o golpe dos céus. En-Ra, está ouvindo? Sim, senhor, estou ouvindo. En-Ra, estamos no escuro. Temos feridos. Temos mortos. O restante da equipe de patrulha está espalhado pela cidade. Mas não temos informações. Estamos a cegas. Acho que é mal buradável para nós, En-Ra. Ainda não nos descobriram. Não sabe que quebramos a criptografia deles. Vamos conseguir informações para vocês. Mas tem uma coisa, chefe Irfa. Pode falar, En-Ra. Estão mandando mensagens sobre o Kemal e o Turgut no quartel de gendarme. Estão dizendo que estão fora de combate. Homer, encoste. Desligue as luzes. Contra quem estamos lutando? Eu não sei. Porta C. Fique sabendo que todos esses saidores atirando contra seus companheiros de exército são vermes. Eles planejaram tudo isso essa noite. Mas não são soldados turcos. Nunca foram. Mas não são soldados turcos. Não são soldados turcos. Senhor, sou Kemal Boratavi. Operações especiais da polícia. E esse emite Sanchar Forças Especiais. Brigadeiro Açooglu. Sejam bem-vindos. O chefe Turgut Atalai está conosco. Gravemente ferido. Ele tomou um tiro na cabeça. A gente tem que levar ele para o hospital. Vamos levá-lo para o hospital, Kemal. Volte para a sua missão. Senhor, vamos deixar os rifles com o senhor. Suas pistolas não serão suficientes para esse bando de homens. Temos o suficiente. As mentiras deles nos colocaram por três anos na cadeira. Agora vamos lutar até a morte. Ou o Estado governará. Ou os vermes vencerão. As mentiras. As mentiras. As mentiras. Abertura Temos que nos basear nas ordens das operações especiais e das equipes de combate. Faça o que for preciso para ajudar o general indicado. E a artilharia de apoio? Está bem aí. Você irá ficar entre as barracas e na rodovia. Vai para casa. E não sai de lá. Aqui está perigoso. Estão atirando nas forças. Tem helicóptero sobrevoando a gente. Eu estou começando a ficar com medo. Enra, presta atenção. Olha só, ninguém sabe sobre você. Não tenha medo. Cara, por favor, deixe eu ir. Você acha mesmo que vai estar mais seguro com a gente? Fala aí. Escutem. Esses são os pontos-chave na cidade. Se não conseguirmos tomá-los, eles dominarão Ankara. O primeiro, quartel de gendarme. O general Mustafa Kemal e o Harun estavam lutando contra os vazamentos aqui antes do bombardeio. segundo o Turksat. Eles precisam de Turksat para parar as transmissões do Estado. Vão mandar seus cães mais leais para lá. Terceiro. Terceiro? O quartel das forças especiais. Vamos enfrentar os boinas marrons? Só imagine que eles não são boinas marrons. Só isso. Me dê isto. Errar alguma coisa nas mensagens criptografadas sobre as forças especiais? As mensagens demonstram preocupação. Eles não conseguiram capturar o general Zekal. Ele suspeitou do ataque e foi embora do casamento mais cedo. Escuta, Turan. Lembre-se do que o general Osman disse. Eles também têm homens como nós. Homens como nós que nunca entregarão o quartel. E eles têm o lobo também. Certo, então. Primeira parada, Turksat. Não quero te desencorajar, mas... Eles têm helicópteros por todo lado. Sabe disso, não é? Nos livre do mal de suas criações. Do mal da noite e quando a escuridão cair. Do mal do que sussurram com o demônio. Do mal da inveja e nos dê abrigo na luz do amanhecer. Amém. 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 Tchau, tchau. Não vou perguntar como você está. Está parecendo uma merda. Chegamos tarde. Tarde demais, general. Não tivemos tempo suficiente. Os homens que temos infiltrados nos avisaram três horas antes. Aqueles desgraçados agiram antes do previsto, enquanto estávamos preparando nossa ação. Também estão com a Erlich. Tolga e Erlich? Então eles têm mais gente do que esperávamos. Senhor, eles tomaram a transmissão TRT. O general Mustafa Kemal está combatendo o golpe no quartel de Gendarme. Cadê o general Arif? Está em segurança? As operações de Gendarme estão com ele. Está vendo Kemal? À noite uma criança, né? Os verdadeiros oficiais turcos estão tentando parar os vermes. Em que lugar atacaram? Bombardearam as operações especiais. Há muitos mortos. Sinto muito, filho. Quer saber o que mais me machucou, senhor? Não foi o Tolga ter traído os companheiros de dez anos de jornada. Não foi ele ter matado a mulher que jurava amar. A expressão no rosto dele. Enquanto ele atirava no mentor dele, o general Turgut foi o que mais me machucou. Olhou para ele como se olhasse para um inseto. Ele não foi treinado pelo Turgut. Não pense assim. Não vou pensar. Mas quando eu colocar as mãos nele, eu vou... O que vai fazer? Qual vai ser a sua vingança? Vai fazê-lo sofrer? Olhe para fora. Se a polícia e as forças armadas não conseguirem parar esta noite, centenas e não milhares de civis irão morrer por causa dos vermes. Este país sofrerá um banho de sangue quando as máscaras deles começarem a cair. Sua vingança importa? Ou as pessoas? As duas coisas. Coxie, recebemos uma ordem do general. A base aérea de Kizilai foi tomada. As ordens que chegaram da base são ilegais e devem ser ignoradas. Aqui é o Esquadrão Leão Caças Combate. Um, dois e quatro, base de arma arquiva. Identifiquem-se. 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 E agora? Não respondam. Eles estão tentando nos assustar. Senhor, não vou deixar você com eles. Eu ficarei bem. Eles não têm muitos mísseis. O alvo deles é um avião presidencial. Senhor, jamais. Sim. Mas não vou dizer não se quiser tirar dois deles da minha cola. Repito. Caças de combate saídos de Jair Batir. Identifiquem-se. Identifiquem-se ou vamos dar tiros de alerta. Quem são vocês? Força Aérea Turca. Quem são vocês? Aqui é o Esquadrão Leão um, dois e quatro. Retornem para a base agora. Este é o último aviso. Vocês não são o Esquadrão Leão. Vamos chamá-los de Esquadrão Cão. O próximo será no seu tanque de combustível. Senhor, quem ladra não morde. Frequência protegida. Baga de Jair Batir, oitavo Esquadrão principal. Aqui é o Pantera 2. Frequência de emergência. Caia, não responda. Não sabemos de que lado ela está. É Gox Demir, lembra? De Sur. Chefe, eu tenho certeza de que ela não é uma traidora. Nós podemos confiar nela. Ela é uma de nós. Pantera 2. Aqui é o Lobo. Estamos ouvindo. Caia, alguém? Tenente, estamos ouvindo. Caia, não temos muito tempo. Tenho fetos no meu encalço. Escutem bem. Eles derrubarão essa frequência e... Tenente. Tenente. Chefe, a guarda está numa frequência aberta. Devem estar tentando passar informações cruciais. Vamos tentar contato com eles de Turchat. Andatada 3. Que RAM. Que RAM. Estamos patientes com eles da tarde. Sim. Minha. i Sip. br lol. Minha. 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 O chefe, deixe a gente na frente. Pode estar com uma hemorragia interna. Nunca. Vamos andar lado a lado a noite toda. Caramba, como a gente é teimoso. Não tanto quanto o Tan. Ele é o mais teimoso do mundo. Não esquenta em Irvanda de novo. Eu mesmo vou fazer a prótese dele. Vamos em três grupos. Durã, Caia, Homer, Bará, Bárbaros e eu. Olhem, se eu perder a consciência, o Bárbaros assume o comando. Que Deus nos livre, chefe. Não vamos parar. Martírio é o segredo. Continuem. Se escondam no prédio do quartel. Fiquem escondidos e esperem. Vamos ficar em alerta. Este é o coração do país, Kemal. Eles são tão arrogantes. Mandaram verme para dar ordens aos combatentes. Essas ordens são falsas. Não podem chegar aos seus destinos. Se chegarem, os oficiais e civis que tomarem ciência delas, o general Umetim, Istambul, e o general Ismail, Medin e Ivan serão mortos. Se não tiverem sucesso, irão criar caos no exército com notícias falsas. Irão misturar verdades e mentiras, senhor. Vamos agir agora. Ainda não. Vamos esperar. Eles não vão conseguir capturar o general Zecai. Vamos confiar nele. O que um homem pode fazer sozinho? Esse homem sozinho fará o que tem que ser feito. Um único homem pode mudar tudo se o coração deles tiver com a verdade. Por acaso, não foram esses homens que salvaram o país por milhares de anos? Sempre tivemos pessoas tentando destruir nosso país. E sempre teremos. Mas também sempre tivemos heróis solitários como você, que desafiam a morte para impedir essas pessoas e para fazer história. Senhor, ouvimos tiros nas barracas. Fiquem a postos até o coronel Erdent entrar em contato. Entendido, senhor. Este lugar é importante para eles. Eles o protegerão como artéria carótida. Vamos contar com o nosso pessoal. As operações especiais não vão apoiar a gente. Tem um bloqueador de sinal que protege as forças especiais de ataques de intrusos. Primeiro temos que desligar aquilo. E onde fica o bloqueador? Ali. Eu tenho uma ideia. E onde fica o bloqueador? Até a próxima. E onde fica o bloqueador? E onde fica o bloqueador? Tchau, para quem lá? E onde fica o bloqueador? Tchau, senhor. Vila? Chegamos nos corpos. Eles atiraram em todo o veículo. Devem ter agido com verdadeiros heróis. Tomara que tenham vermes lá dentro. Turan, eu quero quem sobrou vivo. Não vamos vingar nossos mortos? Ainda não. Precisamos muito de informações agora. Haja com o cérebro, não com o coração. Mas, chefe... Turan. Enterre as suas emoções. É o único jeito. Acredite em mim. Se quisermos sobreviver à noite, temos que nos anestesiar. Fique onde está! Ei! Pare! Do que você está falando, hein? O órfão já está te chamando faz muito tempo. Ele está irritado, viu? Não está ouvindo os tiros? E não fica olhando para mim assim. A gente precisa de reforço lá no portão principal. Eles mandaram eu vir aqui para tomar conta dos bloqueadores. Vai para lá agora mesmo e vê se não arranja problemas. Se ele perguntar alguma coisa, diz que eu falei com você. Não estou a fim de deixar ele nervoso. Eu sinto muito, viu? Os olhos azuis dele estão completamente vermelhos hoje. Vamos! Vamos! Você tem talento, Kemal. A força do Tolga também é a fraqueza dele. Nós conhecemos tão bem ele quanto ele conhece a gente. Meade. Pois não, senhor. Entre no prédio do bloqueador agora. Tudo quieto. As equipes dos Wermes não foram mandadas para cá? Por que não tem ninguém aqui? O que estão vendo? Não tem ninguém aqui. Atiraram em tudo. Cortaram as comunicações. O lugar foi destruído. Eles bombardearam as antenas grandes. Tudo bem. Continue. Tem um caminho? Tem. Vamos. Vamos levar o transformador reserva para conectar o rádio de campo nas antenas do teto. Entendido. Quando foi que você aprendeu a usar o rádio de campo? O Murat me ensinou. O Murat, o urso? Ele não viveu para esse dia. Mas ele está olhando por nós. Está vendo a gente agora. Isso eu garanto. Bárbaros, estamos no portão. Entendido. Me dê em 30 segundos. Que dor. Tanta agonia. Tanta corrupção. Você se lembra do que eu disse quando a gente se conheceu? Proteja. Proteja os turcos. Os turcos dos turcos? Deixa de ser idiota. Do que é que você está falando? Nasceram turcos, mas atiram contra seu próprio povo. Não podem morrer como turcos. Mas e as pessoas que estão só cumprindo ordens? Quantos vão sofrer sem saber? É mentira para todo lado. Primeiro precisamos resgatar a verdade roubada pelos vermes. Temos que derrotar a escuridão. Caia precisa fazer a conexão agora. Eles vão mandar um caça se virem as luzes. Chefe, isso não é um caça. Não entendi. Repita. Não é um caça. Chefe! Todos para o APC. Rápido, rápido. Vamos! Chefe! Vamos lá. Gaia, vem logo! Um segundo, quase consegui a linha. Gaia, tá vendo o que tá se aproximando? Cuidado! Pode vir. Mas que porra é essa que tá falando? Eu conectei nossa linha, a dos guardas. Vamos ouvi-los também. Gaia, vem pra cá agora! Chefe, eu preciso de mais um minuto, por favor. Chefe! A blindagem não vai parar a munição de 20 milímetros! Eles têm uma artilharia pesada demais ali dentro! Ô, menacelera! Eu vou dirigir como um rei. Esquadrão Pantera, aqui é o Lobo. Estão ouvindo? Tenente Dox, aqui é o Gaia. Está ouvindo? Gaia, estou ouvindo alto e claro. Lobo, os traidores estão monitorando o tráfego aéreo da base de Kizilai. Temos que neutralizá-los. Eles não têm reserva. Este é o contra-ataque mais importante em Ankara. Repito, é a operação mais importante em Ankara. Por que isso é tão importante? Gaia, me responda! Por que é tão importante, Tenente? O avião presidencial está no ar. Seu transponder é rastreável. Nós temos que cegá-los. Se não... Se não... Vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Repito, vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Eu posso perder a comunicação. Estou com uma encrenca aqui. É, nós também. Estou com uma encrenca aqui. Vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Merda! Deixa eles virem pela frente! Vamos lá, seu maldito de merda! Vem, Caia! Venha! Vai logo! Homer, agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bomber, vamos estar fora daqui agora. Bomber, vamos estar fora daqui agora. Eu acho que sei para onde estão indo. Não vimos nada. Apareceram como sombras. Será que te promovemos rápido demais? É por isso que é tão incompetente? Como é? Como é o quê? Um único homem conseguiu passar. 20 homens bem armados. E vocês não conseguiram pará-lo, né? Nós conseguimos. Ele está caído bem aqui. Vocês não conseguiram. Tornaram-lhe uma lenda. Escute aqui. Agora escutem com atenção. O sargento caído ali conseguiu nos impedir de cumprir nossas ordens. As forças especiais ainda não respondem ao General Zekai e ao governo. Não temos mais autoridade. Quem você pensa que é? Quem eu penso que sou na sua força que te deu esta patente? Eles vão tentar retomar este lugar. E o que quer que a gente faça? Transforme este quartel em um forte. Está fazendo o que aqui? Seu homem me mandou vir. O de olhos azuis. Todos para o prédio do bloqueador. Me traga o que tiver. Senhor, o bloqueador está desligado. As linhas estão abertas. O General Erdent e os outros estão reunidos. Tudo bem. Fique aqui. Nós iremos. Eles estão vindo. Mais rápido, vai! Eu estou fazendo o que eu posso. Não costumo ser perseguido por helicópteros todo dia. O canhão está virando. Vou para frente. Cuidado, bárbaros! Segurei filmes! Tratando, bárbaros! Segurei filmes! Tratando, bárbaros! A CIDADE NO BRASIL 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 PORGÊNHIA Os anos foram passando E meus amigos foram morrendo um por um Eu queria chorar mas não conseguia Eu sentia muito orgulho Quando o amor da minha vida Estava numa de suas missões E medo também Cala essa boca que é mau Você nunca viveu nada disso, Tolga Você planejou a morte daqueles que confiaram em você Você matou o Kennan Tugger Que era como se fosse meu pai Você executou seu próprio mentor O Chefe Turgut Eu só queria saber o sangue de quantos soldados você tem nas suas mãos por combate. Não me importa, Kemal. Eu sei. E é por isso que eu vou te caçar como uma águia caça uma raposa, Tolga. Se destruirmos aquele prédio, o bloqueador vai colapsar. Não se preocupe, Dejk. Se prepara. Eu tô pronto, Kemal. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando. Abertura O último cinquenta tiros! O último cinquenta tiros! Que droga! Aquele babaca não desiste! Quer que eu entre na cidade? Não, não podemos arriscar os civis. Homer, vai pra Kun Sakai! O quê? Tem o túnel lá! Segurem firme! Música Eles estão orando pelos mortos Orando de onde? De todo lugar Cidade inteira Por quem? Pelo país Turan, para aquele carro Omer, Banan Vocês virão comigo para o quartel de Kislai Como a Goksi disse, vamos ajudá-los a desligar o transformador lá Vamos levar o helicóptero com a gente E a gente, chefe? Os três, apoiem o Kemal Levem os rifles de longo alcance E... Se não nos vermos de novo Saibam Cada um de vocês é um filho para mim A Turquia terá muito orgulho de sua polícia Não me decepcione Me dá sua benção, Irfan A benção, rapaz Para todos vocês Vamos Irmão Cuidado Toma cuidado, bárbaros Pessoal Nossa missão é manter o helicóptero com a gente Banan Atire tudo Deixa comigo, senhor Se acontecer alguma coisa, diz que o estado pegou emprestado Sem problema, Simão Aí, me passa a bandeira que tá aí atrás Eu vou precisar Valeu Para onde você tá indo Eu tô indo pro centro da cidade Tudo bem, toma cuidado Valeu, cara Obrigado Até mais As pessoas estão lutando como nós Um passa e atira E quando ele tá saindo O outro começa a atirar Assim eles se protegem Mas esse idiota tá voando sozinho O momento mais vulnerável dele Com certeza vai ser Quando ele parar de atirar Como eu vou fazer isso Se nem você fez Você vai conseguir Acredito em você Me deixa orgulhoso Duran Vá para o posto de gasolina em Hugo Bay Tem toda a munição que tiver para eles Entendi, outro chefe Papai Filho, onde você está? Você está bem? Ouvi que seu base foi bombardeado A gente também Tá tudo bem aqui Estamos lidando com traidores E você, como é que tá? Ouvimos falar do bombardeio Todo o quarteirão correu para as ruas Papai, eu não acredito Você tá louco? Com uma cadeira de rodas Numa noite como hoje Volta pra casa, por favor Estou usando as pernas que você fez pra mim Pela primeira vez Peraí, do que você tá falando? Das próteses Papai, eu já entendi Tudo bem Mas por favor, volta pra casa Bárbaros, eu não te disse pra você O que foi que você não me disse, pai? Tá me ouvindo? Eu não te disse pra você não mexer com o inimigo, filho Pai Pai, por favor Diz-se, Bárbaros Não Não disse Você não disse isso Por que meu filho é de operações especiais? Quem vai se ele não for? Seu pai é um ex-soldado Eu lutei no Chipre Eu sou um civil agora Não posso usar minha bandeira contra aqueles vermes da feto Que estão abusando de meu amado uniforme Bárbaros, me escute Eu tenho orgulho de você Eu sempre terei Porque meu filho é um verdadeiro herói E meu pai também é meu herói Eu tenho que ir agora Me dê sua bênção, filho Papai 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 Você tá me ouvindo? Vai Eu não tô conseguindo te ouvir Fala comigo, por favor Papai Tem minha bênção Balançando com os ventos constantes A pomba da paz A águia da guerra Minha querida flor que lhes abrocha nas alturas Eu nasci ao seu lado E ao seu lado vou morrer Ele tá na ponte? Você quer ligar pra alguém em Istambul, pegar ele? Você não sabe como ele é Ninguém vai conseguir tirar ele de lá Meu pai é um soldado, Caia O verdadeiro soldado A-02, avião tanque Você decolou sem permissão Retorne para a base imediatamente Ou então será considerado inimigo Quem é você? Se identifique-se Base de Jarbakir, Pantera 2 Retorne imediatamente para a base Não entendi Por favor, repita Eles estão fingindo que não me ouvem, senhor Cuidado Coxie, tem um míssil travado em você Faça manobras de evasão agora Negativo, senhor Coxie Base de Jarbakir, Pantera 2 A parte do avião tranque É seu último aviso Ou o quê? Ou vai tomar um míssil na cabeça O que está fazendo, Coxie? Senhor Tenho que impedir que os outros aviões reabasteçam Custe o que custar Pantera 2, avaste-se O que está fazendo, Pantera 2? Eu vou explodir seu avião tanque no segundo em que atirar em mim O que acha, Zero 2? Acha que eu vou errar dessa distância? Enlouqueceu? Estou carregando 100 toneladas de combustível Ótimo Vou ver você brilhar como uma estrela cadente Vai melhorar o moral lá embaixo Pantera 2 Assim você vai acabar nos matando Estou pronta para isso Sim, você? Leão 1, não temos tempo para isso Vamos reabastecer em A15 Você vai pagar por isso Quando a noite acabar Você era doido Avião tanque, retorne para a base de Adana Agora Não atire, estou voltando Ganhamos meia hora para a equipe ir só Alguma notícia de que de lá? Ainda não Vamos, Lobo Tem que diminuir O que? Temos que servir de isco Eu não vou conseguir atirar O chefe ficou maluco Ivan, chefe É a nossa única chance de atirar nele Homer Diminui, pelo amor de Deus Vá, Homer, agora Anda louco, atira Ainda não Ele está descendo para atirar Ainda não Atira, louco Ainda não Atira Vem, 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 vem Obrigado Vem, vem Agora Preciso Ele está escapando! Você pegou ele! Basta daqui, filho da puta! Tudo bem? A blindagem foi perfurada, mas o motor aguenta, chefe. Fora! A munição acabou! Esquece a munição! Está todo mundo bem? Muito bom, filho. Você está bem, cara? Vamos lá. Eu também. Vamos, Homer. Vamos, Homer. É aqui? É aqui mesmo. O Poço de Gasolina em Ogubei. Estamos juntos de novo. Hum. Espere aqui. Talat, Gungor comigo. Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? A gente conversa depois. Turan. Eu estou cansado de guardar tudo. Me conta. Eu tenho o que saber. Ou vou acabar ficando louco. Muita gente morreu. Uma baixa de três, quatro esquadrões. Nem localizamos alguns deles. O Bechet morreu. O Bechet morreu. O Zeynep morreu também. O Tan estava muito ferido quando a gente partiu. Turan e a Sena. Cadê a Sena? Ela morreu. Eu não consegui. O pai dela confiou em mim. Eu não consegui falar com ela pela última vez. Não consegui dizer pra ela que eu a amava. Eu sei que era impossível, mas... Eu tinha esperança de que... Talvez ela sorrisse pra mim uma última vez. E se lembrasse dos bons tempos. Não só dos tempos ruins. Quem sobrou? Quem sobrou? Hein? Quem? Sobraram seus amigos. Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? Todos os traidores irão pagar. Todos eles. O Tolga vai ser o primeiro O que? Como assim? Por que o Tolga? Ele sabia que iam bombardear a gente Sabia que a cena ia ser bombardeada Ele entregou a gente aquele desgraçado infiltrado O Tolga vai ser o primeiro Eu preciso de mais informações Eu tô aqui, eu não sei com quem eu falo É, mas você tem certeza disso? Eu tô perdido, ninguém sabe quem eu confiar Espere aqui Pode deixar, chefe Identifique-se Irfan Aladag Chefe de Polícia das Forças Especiais Coronel Alper? Sim, chefe O Kishirir falou com você? Sim, estamos aqui para ajudar Graças a Deus Eles barricaram a porta à frente O general enviou cinco homens de confiança Temos que desligar aquele transformador ou... Eu sei, vamos fazer isso Dois caças do Esquadrão Pantera impediram o reabastecimento dos pilotos traidores, senhor Mas o inimigo está a caminho dia 15 para reabastecer Quanto tempo eles levam de Kazan a Istambul? Dez minutos Omer, barã? Omer Não, não, não O que aconteceu? Eu sinto muito, chefe Por que está se desculpando? Leve o barã para o hospital, Omer Mas, chefe Eu não posso abandonar a missão Temos mais quatro homens lá dentro Temos poder de fogo Este não é o problema As pessoas estão começando a temer o uniforme Você será suficiente, chefe Sem atirar, entendeu? Eu consigo me virar com um olho só Não morre agora, Omer Entendeu? Não morre agora Eu não tenho mais lágrimas Prometa pra mim Prometa pra mim Eu prometo Mas me dê sua bênção Está dada Você tem mil bênçãos minhas Vamos, rápido Vamos, meninos Rápido, rápido A equipe de Kirchei está vindo para nos ajudar Senhor, vamos ter aliados como o Tenente Meade do nosso lado É ardente Quero falar com os garotos se não se importa Se suportarem ouvir um oficial aposentado rabugento falar O senhor nunca se aposentou em nossos corações Põe em frente Comandei alguns de vocês Outros estou vendo pela primeira vez Nós derramamos sangue juntos Vocês esconderam suas dores juntos Eu não posso recompensar vocês Enquanto lutávamos contra o inimigo Eles esconderam cães que se infiltraram em nossos grupos Eles cegaram os vigilantes Como está, Esmaíl? Estou chorando por dentro, senhor Todos estamos Perdemos policiais e agentes das forças especiais Há tantos civis mortos lá fora O sargento Homer Aquele que todos conhecemos Ele acabou de se tornar um mártir Eu consigo ver a pena e o ódio Contra os responsáveis por esta noite Mas esta noite não é a nossa missão Nossa missão esta noite Por ordens do general Zekai É retomar aquele quartel A maioria de vocês Tem pistolas e rifles de caça Eles terão helicópteros Tanques e armamento pesado Então custe o que custar Ou recuperamos o quartel Ou morreremos tentando Nós criamos Muitos grandes heróis E todos vocês Irão saudar o Homer esta noite Porque ele Foi derrubado em batalha Pela honra deste quartel Para que não conseguissem estacionar caminhões ou ônibus Na frente do lugar Vamos deixar nosso povo saber Que aquele prédio não foi abandonado Ou ele tombou sozinho Ele não está sozinho senhor Não está O Homer não está sozinho Não Então vamos lá buscá-lo Força Aérea Temos que entrar no prédio Como nós saberemos quem vocês são Você não está vendo o uniforme? Sim claro Nós estamos aqui para ajudar Não porque a gente tem que... O pessoal este aqui é o chefe de polícia das operações especiais Temos que entrar agora Coronel como podemos confiar em alguém? Vocês deveriam tirar os uniformes se estão aqui para nos ajudar Isso mesmo Está ouvindo o que ele está dizendo? Escute ele então Calma aí Calma Nós só queremos ajudar A gente veio para isso Calma pessoal Calma Por favor Ei Não empurra não Vamos lá Não adianta ter Calma agora Mas é claro Calma Peraí gente Olha só Irmãos Esse uniforme foi banhado em sangue em Kanakali Com ele salvaram aliados arriscando a própria vida na Coreia Com ele protegeram inocentes no Chipre No Sudeste ele foi rasgado e perfurado com balas mas aguentou em pé Ele foi aprisionado mas nunca silenciado Ele foi traído mas nunca traiu seu país Aqueles que usaram caíram Mas os uniformes foram dobrados e guardados Eu sou turco Eu sou um soldado Eu sou a polícia Eu sou o povo Eu não deixaria a lama desta noite Manchar O uniforme turco Agora Nos deixem passar Com licença Com licença Certa frente por favor Certa frente Isso Isso Depressa Rápido Mandei um médico agora Espera Irmão Espera 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 Passeio de feridos lá dentro Mantenha ele parado A gente não pode esperar Mande um médico rápido Homem Homem Pensa Um pobre garoto de Zaza sem pai Que cresceu nas favelas de Istambul Ao invés de se tornar um vagabundo Encontrou um homem brilhante como você Eu? Sim Você é claro Você costumava carregar uma faca A gente tinha medo de você Você brincava Embaixo daquele todo Lá no quarteirão Aqueles brinquedos De sapo que você tinha As tartarugas ninja Eram as tartarugas ninja É tartarugas ninja Isso A gente era pobre E não podia brincar com você A gente ficava olhando de longe Mas meu amigo de coração mole Veio até mim Você me deu seu brinquedo Lembra do que você disse? Pega Pode pegar Eu tenho mais Lembra disso? Ô, Varan Fala comigo Fala pra mim Fala comigo Quando eu era um novato A Murad me disse pra correr mais rápido Pra ser bom como você Você era pequeno Eu não entendi como você Corria tanto com essas pernas Olha só Escuta Eu não tive pai Mas eu cresci com uma família Eu tive o irmão certo Tá? Olha Eu vou falar pro Murad Quando eu encontrar Vou falar o Homer Também é legal Onde é que está a vaca? Coronel O disjuntor está trancado Eu encontrei isto na dispensa Vamos quebrar com o martelo O que foi, chefe? Deixa pra lá Mitch, você tá pronto? Pronto A gente vai dar cobertura Quando vocês entrarem na torre Eu vou estar na primeira equipe Que vai entrar Mitch, Niás e Ismael Vamos dar cobertura Que Deus nos ajude Me dá sua benção, Osman Que você seja abençoado Lembrem-se A história está nos vigiando Pessoal Quando a gente entrar Vai começar a chover bola Corram direto Para proteção Desse jeito Você vai ficar muito exposto Não se preocupe com isso Eu vou distrair eles Prontos? Mitch, vá Não se preocupe com isso 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 Boa! E aí, Delcy? Não vale a pena a gente ficar se matando assim. Essa é nossa casa. É o nosso quartel. Não fora daqui. Os helicópteros estão vindo. Eles vão estraçalhar vocês. Ismael, continue! Vai, vai! Ritchie, fora! Sim, senhor. Eu vou subir na torre. Me dê cobertura. Notícias urgentes. O que vamos fazer? O que ele disse? Você deve saber o que fazer. Os civis não vão parar. As coisas vão pegar fogo. Tudo bem. Se conseguirmos manter aqui a 15, e se os caços fizerem a parte deles, a intervenção estrangeira vai chegar. E nós? Nós estaremos longe daqui. Chama o helicóptero. Temos que destruir o gerador reserva também. Senhor, desligaram tudo. Bem a tempo. O presidente está chegando em Itambul. Caças de contra-ataque estão decolando as dias que cheguem. Eu vou dar cobertura. Eu vou dar cobertura. Senhor, as nossas equipes estão lá dentro, enfrentando o inimigo. Mas tem um tanque se aproximando do portão. Revista. Não entendi. Senhor, é o tanque. Os reforços dele estão chegando. Senhor, sabe se tem munição anti-tanque no quartel? Sim, chamamos de artilharia de dia chuvoso. Os vermes selaram todas as salas. Só tem mais uma restante. Um abrigo no andar mais baixo do prédio principal. Sai, sai! Mid, a gente tem que te dar cobertura. Espera, espera. Eu vou chegar uma granada de fumaça. Abana! A gente tem que te dar cobertura. 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 Não conseguimos furar com balas. E agora? Tenho uma granada de mão? Tenho. E daí? Duran, olha só, eu preciso de uma corda ou um fio, sei lá. Fio, corda. Fio. Ei, Duran! Acho que somos os únicos que arrombam um depósito de armas com bombas. Segura isso. É como checar um vazamento de gás com um isqueiro. Tudo bem, vamos. Kaya? Kaya, você está bem? Que vai. Eu vi o Tonga. Ele está levando os vermes para o heliporto. E aí? Ele está levando os vermes. Piores alunos da academia. Presta atenção. Pode falar. Olha só. Isso é um míssil semiautomático controlado à distância. Vamos carregá-lo e armá-lo juntos. Depois que estiver armado, você vai distrair o tanque. O quê? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, dá um jeito. Se vira, cara. Olha só. Eu vou ficar exposto. Se os tanques me virem, vamos desperdiçar nosso único míssil. Não consigo fazer isso sem você, Duran. BANDEIRA BASICA BANDEIRA BASICA BANDEIRA BASICA Abertura Olha isso aqui O que foi? O que? Você achou que tinha intimidado todo mundo? Quer saber? Não temos medo Nós lutamos Caia Ele é meu Não deixe o helicóptero pousar Você tem certeza? Eu me rendo Perdeu o controle? Você me surpreende, Kemal Você também, Tolga Achei que tivesse lido Maquiavel Não mate seu inimigo Mas o mantenha próximo Não tem jeito Não tem jeito Você tem medo Quando você vai Agora você vai Obrigado Você também Eu vou Abertura E Eu vou E Eu vou Abertura E aí 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 E aí